Quem dizer de busca Se enche da palavra do Senhor Quem dizer de busca Se enche da palavra do Senhor É um monte de cião Que não se apala Permanece para sempre Quem dizer de busca Se enche da palavra do Senhor Quem dizer de busca Se enche da palavra do Senhor Será um monte de cião Que não se apala Permanece para sempre Será um monte de cião Que não se apala Permanece para sempre É um monte de cião Que não se apala Permanece para sempre Aleluia Só o Senhor é Deus Mais uma canção Para remanecer em nome de Cristo Quem tem sede e busca Se enche da palavra do Senhor Será como os montes de cião Que não se apala Meus amados Mas permanece para sempre Aleluia Amém